Olá, amor de GHB, tudo bem? Mais uma videoaula super legal. Hoje nós vamos usar o livro de experiência, o portfólio, material de apoio, livro Brincadeira das Artes, que é o nosso livrão, o livro Letrar também, que tá tudo ali juntinho, tá? Lá no nosso livrão, então corre, pega esse material aí, estojo, tá bom? E vamos começar! Amor, pra dar início a esta aula, eu já estou aqui com o meu livro Brincadeira das Artes aberto, tá bom? Mas eu vou voltar pra você ver aqui, ó, tá? A capinha do perinha, segurando o borboleta, tá bom? O nosso perão. E aí, galera, olha só, página 13, tá? Olha só. Vamos ler aqui? Agora o artista é você. Que tal fazer alguns retratos? Elabora na moldura um autorretrato e o retrato de outras duas pessoas. Então aqui, ó, você pode fazer o seguinte. Aqui na moldura vermelha, você vai desenhar você, tá? O seu autorretrato, tá bom? Eu vou fazer aqui rapidinho, só um bonequinho de palitinho, ó. Aí eu vou desenhar, vou me desenhar, tá vendo? Chegar bem pertinho. E aqui nesses outros retratos, tá bom? Nessas outras duas molduras, você vai desenhar mais duas pessoas, tá? Podem ser dois amigos da turma, pode ser a sua família, um primo, a sua mãe, quem você achar melhor, tá bom? Amores, agora nós vamos para o livro de experiência, tá? Já estou aqui com o meu livrinho aberto na página 8. É essa aqui, mas eu vou te mostrar a capinha do nosso livro de experiência, tá bom? Aquele bem fininho. E aí, eu vou ler aqui o anunciado, ó. Meu perfil. Divirta-se. Leia a tirinha com a ajuda do professor ou da família, tá bom? Então, você vai primeiro fazer a leitura das imagens, depois aí o seu ajudante, que está juntinho com você aí, vai fazer a leitura aqui das tirinhas, tá bom? Depois que vocês fizerem a leitura da tirinha, nós vamos para o próximo passo, que é qual é o seu nome? Escrever o próprio nome, apoiando-se no seu crachá. Então, a mamãe pode fazer uma plaquinha aí, tá? Com o seu nomezinho, para você poder fazer o seu nomezinho, para você copiar, para você olhar as letrinhas. Ou, se você já se sente seguro, você pode escrever direto o seu nome aqui, sem a ajuda de uma plaquinha, tá bom? Aqui embaixo, está dizendo assim. Como você gosta de ser chamado? Então, galera, nessa hora aqui, tá? O seu ajudante vai escrever bem devagarzinho na sua frente, para que você observe cada letrinha e a palavra se formando, tá bom? Então, aqui no apelido, tá? A mamãe ou papai, quem estiver aí com você, que vai escrever aqui o seu apelido. Pode ser Luquinhas, pode ser amorzinho, pode ser bem, do jeitinho que você gosta de ser chamado, tá bom? E aqui no final está assim. Brinque com o jogo da memória, retrato falado, está lá no nosso material de apoio, tá bom? E elabore um autorretrato e brinque de retrato falado da turma. Cole o autorretrato no portfólio e registre o seu nome também. Só que aí, galera, para não confundir, nós vamos dar continuidade nas páginas desse livro. E no final, eu vou mostrar para vocês, tá? As páginas e o portfólio, ok? Ok? Galera, nós estamos na página 8 e a seguinte página é a 9. Página 9 do livro de experiência. Olha só onde a gente está, na escola. Viu só? E o Látio Gerson passando. Que legal, né? Então, olha só, preste bastante atenção, tá? Nessa página aqui, página 9, nós vamos fazer apenas algumas partes, tá bom? Porque aqui nós temos uma brincadeira para fazer com os amigos, tá? Uma brincadeira em grupo, tá bom? Então, nós vamos fazer essa primeira parte aqui. Olha só. Quantos anos você tem? Então, você vai registrar aqui a sua idade, tá bom? Vai fazer do jeitinho que você preferir. Com lápis, com canetinha, material que você tiver aí na sua casa, tá bom? Você vai fazer aqui, ó, um numeral que representa a sua idade. Nessa parte aqui, ó, brinque de quantos anos você tem. Nós vamos deixar para um outro momento, ok? Aí, aqui embaixo, está dizendo assim, ó. De que idade você mais gostou? E aí, como nós vamos brincar desse pedacinho aqui? Você vai escolher aí um balãozinho. Em cada balão tem um numeral. Vamos ver, ó. Número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí, você vai escolher o numeral que você mais gosta. Pode ser da sua idade, pode ser outro numeral, outro balãozinho. E você vai colorir esse balão. Você vai pintar o balão que você mais gostar, tá bom? O balão que você mais gosta aí do numeral, tá? E registre a sua idade e a data do seu aniversário no seu portfólio. Vamos ver? Olha só, estou aqui com o portfólio. E aí, você vai botar aqui, ó. Quantos anos você tem? É 2? É 3? 4 ou 5? Você vai botar aqui, ó, o numeral que representa a sua idade, tá bom? Aqui. E aqui, você vai colocar, ó, a sua data. Que você nasceu, a sua data de aniversário. Olha que legal! Eu adoro aniversário. E aí, com a ajuda, tá? De um adulto aí. Escolha aí seu ajudante. Vocês vão fazer juntinhos aqui, tá? A sua data de aniversário, ok? Agora, eu vou voltar lá pra minha casa e nós vamos fazer a próxima atividade, ó. Presta bastante atenção, hein? Então, olha só que legal. Desenha ou colhe uma fotografia da sua família e apresente aos seus colegas ou aos seus familiares, tá? Então, você vai desenhar aqui, ó, a sua família. Tia, mas quantas pessoas? Quantas pessoas você quiser, tá bom? É a sua família, tá? Bem bonitão aqui, bem colorido. E aí embaixo está assim. Quantas pessoas moram com você? Então, você vai contar as pessoas que moram na sua casa. Quem mora na sua casa? É a mamãe, o papai, o irmão, o meu outro irmão. A irmã, ô tia Gabi, a vovó também mora na minha casa. Então, você vai desenhar também a vovó aqui nessa parte de baixo, tá bom? Bom, agora nós encerramos o livro de experiência. E eu vou agora te mostrar as páginas e o que você deve destacar, tá bom? Para colar lá no seu portfólio. Amor, eu já peguei aqui o meu material de apoio, tá? Então, você vai destacar desse material de apoio. Esse prédiozinho, que é o bolso de cartelas lá do jogo da memória, tá bom? Da primeira página que nós fizemos de livro de experiência. Então, você vai tirar, ó, essa página aqui, tá? Então, você vai tirar esse bolso, tá? Da página 17. Vai tirar também, ó, da página 19. E aqui, o cartão para o autorretrato, tá bom? Só essa parte de cima aqui, que você vai se desenhar aqui. Vai fazer o seu autorretrato, tá bom? Que tá na página 21, ok? Ó, então vai ficar assim, tá? Aqui você vai desenhar você mesmo, seu autorretrato. E vai colar aqui, ok? Se você ainda não preencheu, você pode escrever aqui nesse pedacinho, ó. O seu nome, quantos filhos de um adulto. E aqui, a sua idade, quantos anos você tem, tá? Então, aqui já vai entrar o seu autorretrato, tá bom? E aí, galera, nós vamos abrir o nosso portfólio. Vamos colocar aqui, ó, na parte do prédio, tá bom, ó? E lembra que nós destacamos lá da página 17, prédio? Nós vamos colar aqui, tá bom? Aí já tem a marcação certinha. Vai destacar, galera, ó, deixa eu contar para você. Cada janelinha dessa, tá bom? Ó, ela vai ficar assim. E aqui atrás, você vai pegar... Lembra que eu falei para vocês destacarem? Vamos colocar aqui, ó, por dentro. E vai ser assim que vocês vão brincar, tá bom? Do jogo da memória. Agora, nós vamos para o livro Letrar. Ó, olha a página dele, tá bom? Então, olha só, galera, que legal. Nós vamos começar aqui, ó, na página 3, tá? E aqui, ó, tem uma imagem linda. Vou chegar bem pertinho para você ver. Olha só, você conhece essa história aqui? Olha que legal. Você conhece essa história que começa com Era Uma Vez? E os personagens que aparecem nesta cena aqui? Quem só? Vamos conferir? Ó, então embarque nesta aventura do Era Uma Vez. Olha aqui os personagens. Vamos descobrir que história é essa? Vira aí a sua página e olha só. Com olhos e ouvidos na história. Prepare-se para a primeira história. Monte o seu mini livro, marcador de página e seu porta-cards, tá bom? É bem facinho. Vou pegar aqui para vocês, ó, o material de apoio, tá? Está lá na página 57, vai destacando tudinho, ó, até chegar na página 63, que tem aqui o marcador de página lá do seu mini livro e tem também o porta-cards, tá bom? Então, monta aí, tá? Para você descobrir essa história muito legal. Vamos voltar lá para o nosso livro, tá? Então, nós vamos agora para a página 6. Ó, o primeiro card é sobre você. Complete-o. Então, nós temos mais um card lá no nosso material de apoio. Vamos conferir? Bom, então está lá na página, ó, 65. Olha aqui. Essa página aqui, ó. 65. Ah, é sobre o soldadinho de chumbo. Olha só que legal. Nós vamos destacar esse porta-card aqui também, tá? Vamos lá, então, ó. Ainda tem mais um. Será? Ó, tudo que tiver aqui de página eu vou colocar aqui para vocês não se perderem, tá? Então, olha só. Pinte as letras do seu nome. Então, você vai ver aí quais são as letrinhas do seu nome. Pode utilizar, se você já fez aquela plaquinha para outra página, para você conferir, tá bom? E você vai pintar todas as letrinhas que tem no seu nome, tá? E aí, ó. Escreva o seu nome na capa do menininho. E também no marcador de páginas. Vamos ver? Então, aqui, ó. Vou pegar novamente meu material de apoio. Tenta fazer isso já com o material já todo destacado, tá? Então, aqui você vai escrever o seu nomezinho, aqui nessa parte de baixo, tá? E lá no porta-card também. Você pode escrever aí aonde você preferir no seu porta-card, tá bom? O seu nome, ok? Ah, não esqueça de uma coisa, galera. Olha só. Aqui nesse marcador, tá bom? Do soldadinho está voltando um nome. Então, você também vai completar aí, escrevendo aqui, soldadinho. Nessa parte, aqui de baixo. Ok? Amores, para finalizar, nós temos aqui a página 7. Vai ser a última página dos nossos livros, tá bom? Então, olha só. Com olhos ouvidos na história. Ouça a história do soldadinho de Chum. O que será que está faltando, tá? Então, olha só, galera. Aí no livro de vocês está disponível também esse QR Code aqui, tá? Vocês podem apontar a câmera do celular para conseguir ouvir e ver essa história que é muito legal. Se vocês quiserem, vocês podem também pesquisar no YouTube que está disponível para vocês também. Tem vários vídeos bem legais, tá? Ou a mamãe pode contar a história, tá? Já destacou lá o mini livro. O ajudante de vocês pode simplesmente ler lá, tá bom? O mini livro para vocês. Bom, então é isso. Encerramos o nosso livro por aqui. Espero que vocês tenham gostado, entendido qualquer dúvida, tá? Me manda uma mensagem que a gente vai conversar bastante. Eu posso te ajudar. Amores, encerramos os livros. Agora nós vamos para as atividades do caderno, tá bom? Então, olha só, galera. Eu vou deixar para vocês aí disponível, tá bom? Duas folhinhas para serem impressas. Ou pode passar para uma outra folha. A mamãe pode copiar, tá bom? Que são as atividades. Meu perfil e dia do circo, tá bom? Para vocês colorirem, pintar bem bonitão. Preencher a página aí, meu perfil, tá? Com a ajuda de um ajudante para colocar a idade, tá bom? O nome, tá? Puxar lá na agenda para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, pode perguntar à tia Bebê, tá? E aí nós vamos agora para mais uma atividade do nosso caderno. Que é o F de família. Então, vocês irão fazer o seguinte, galera. Ó, vocês vão fazer um F aí. Bem bonitão, ó. Letrinha F de família. E vão colar aí qualquer fitinha que vocês tenham na casa de vocês. Pode ser uma fitinha de cetim, um barbante, pode ser uma lã, tá bom? Vão colar aqui em cima da letrinha F que vocês fizeram. Aqui nesse espaço, vocês irão desenhar a família de vocês. Tá bom? Bem caprichado, bem bonito. E aí, conforme vocês forem desenhando, o ajudante vai nomear, vai perguntar aí e vai escrever qual é o nome dessa pessoa, tá? Nós vamos agora para mais uma atividade. Bom, galera, olha só. Para o dia da água. Nós vamos conversar um pouquinho antes. O dia da água é muito importante para a gente lembrar, se conscientizar. Que nós temos que cuidar bem do nosso planeta. Economizando a água. Não pode, galera, tomar banho e deixar o chuveiro ligado do início ao fim, não, tá? Tem que desligar na hora de se ensabuar. Depois vai abrir o chuveirinho para tirar ali todo o sabãozinho. Na hora de escovar os dentes também, ó. Enquanto eu estou aqui escovando, a biquinha está fechada. E depois, quando eu for lavar minha boquinha, eu abro a biquinha. Tá bom? Então, ó, nós temos que cuidar também do nosso planeta. E cuidar, galera, para que a água do mundo não acabe. Então, para isso, nós temos que nos conscientizar. Pensar, opa, tenho que cuidar do meu planetinha. Tenho que cuidar da onde eu vivo, né? Da onde a gente mora. Então, nós precisamos sempre economizar a água, ok? E para isso, você vai desenhar aí, tá bom? Pega aí uma folhinha e você vai desenhar uma gotinha de água. Então, vou desenhar aqui uma gotinha, ó. Tá bom? E aí, vocês irão colar aqui, tá? Papel de vários tons de azul. Pode retirar um pedacinho da revista, de um livro antigo, tá bom? Ou de uma folha azul que vocês tenham. E vão colar tudinho aqui dentro para ficar muito, muito bonito. Ok? Se não tiver aí a cola, a tesoura, pode também utilizar a tinta para pintar, tá? Ou pode também passar aí, tá? Um giz, um lápis de cor, tá bom? Faça aí da maneira que você puder, que tiver aí material na sua casa. E aí, nós vamos para mais uma atividade. Amores, nessa atividade, vocês vão fazer a escrita do nome de vocês, tá? Então, um adulto vai fazer uma linha, tá bom? E vocês irão escrever o nomezinho de vocês, tá? Só o primeiro nome que vocês irão escrever aqui nesta folhinha, tá bom? Depois dessa atividade, nós vamos para o numeral 3. Então, eu vou pegar aqui uma outra folhinha, ó. Que número é esse aqui que está pensando para vocês? Número 3, mais uma vez. Número 3, muito bem. E aí, vocês vão desenhar, tá bom? Três borboletas, isso mesmo. Três borboletas aí no caderninho de vocês, para representar a quantidade. Lembra que eu falei que a quantidade de um número pode ser para ele mesmo? Então, número 3, número 3. E a quantidade desse número vai ser sempre 3. Muito bem. Bom, então é isso. Encerramos o nosso vídeo por aqui com muitas atividades, muitas coisas legais. Espero que vocês tenham gostado. Muitos beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.